E estamos aqui para mais um vídeo de... Toca Life World! Pessoal, eu tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês isso que a gente fez aqui no Toca! A galera vai torcer isso! Vai todo mundo torcer! Aqui ó! Brasil! Toca Life em ritmo de... Copa do Mundo! Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês! Se vocês gostam de vídeos de Toca Life World, já deixem muitos likes! E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos! Bora lá, mami! Bora lá! E no último vídeo, a gente mostrou a família secreta da Luluca! Exatamente, gente! Mostramos a família secreta! E hoje, eu vou mostrar pra vocês uma coisa! Vocês estão vendo que tá um pouco bagunçado aqui, né? Moça, vim ajudar a gente aqui, ó! Olha o quanto a sujeira jogaram, mami! Mas que isso! É só pôr a sujeira no lixo, né? Ó, tem uma lata de lixo aqui, mami! Poxa! A churra achou um churro, né? Chão chujo, chão chujo! Aí agora, ó, ela vai ter que limpar tudo! É toda essa sujeira que fizeram antes de abrir a loja dela, né, mami? Ai, meu Deus, viu? Se cada um limpasse a sua sujeira, o país seria muito mais limpo! É verdade! Eu concordo com ela, mami! Ai, deixa... Ela vai limpar tudo aqui, ó! Pra deixar tudo bem bonito, né, mami? Pra quando... Jogar um pouquinho de cloro aqui no chão... Ai, esse aqui é de banheiro, minha! Ai, meu Deus! É esse daqui, ó! É, põe esse no piso... Põe esse... Ah, esse não é shampoo de cachorro, não? Não, é... É cloro de piso! Ai, vamos pegar aqui um... Não, papel higiênico, não! Ai, meu Deus do céu! Não, uma folha de papel toalha... Ai, não pega papel toalha... Ai, passa o rolo inteiro, então, na mesa! Então não passa o rolo na mesa, não tem problema! Qual a música que ela canta? Hey, me chama, amiga! Tô aqui pra você! Me chama, amiga! Liga, eu vou atender! Pronto! Agora esse aqui, ó! Ela põe... Ela guarda, né, mami, ó! Pra não atrapalhar! Ai, salão pronto para receber as pessoas! Essa mão, você tem que pegar aqui, né? Vai ficar ali, ó! Chegou pra trabalhar! Oi, Amanda! Tudo bem? Oi, Amanda! Tudo bem? Você me chamou, Amanda? Oi, Jéssica! Tudo bem? Tudo! E aí? Tá preparada pro jogo de hoje, amiga? Ai, eu tô! Vamos ver como vai ser! Será que vai lotar aqui? Ai, eu espero que sim! Eu tô animada! Eu espero que o Brasil ganhe! Eu também! Vamos abrir aqui? Abriu! Já deixei a desviar o cantão, ó! Pro trabalho dela! Enquanto ela tá lá, eu vou mostrar, enquanto não chegam os nossos convidados, eu vou mostrar pra vocês como tá aqui! Então, vamos lá! Primeiro, nós temos essa área daqui de fora, pra eles comerem aqui antes do jogo, ou no intervalo, ou no final do jogo! É, se quiser, ali, se não tiver muito... como é que chama? Lanta adiante o jogo! Não, sabe naquele... no ápice do jogo? Se não tivesse no ápice... Mas o jogo é complicado, né? Porque você sai um segundo, segundo, e aí eles fazem gol, né, gente? É do lance, né? É do lance, né? Uma falta... Exatamente! Um escanteio em gol! É, realmente! Mas, tudo bem! Daí, aqui tem essa partezinha, se eles quiserem ver nos intervalos, então, qualquer coisa, né? Mas, gente, eu vou falar por mim! Uma pessoa que eu fico nervosa vendo o jogo, daí eu saio às vezes pra respirar, sabe? É verdade, mamis! Isso é um ponto! Olha! A cozinha! É! É, que tem a cozinha, onde eles vão pegar as comidas, né, trazer pra cá, ó! Tá fechado no momento, tá vendo? Ah! Então nós temos dois tipos de instalantes? Não, não, porque aqui é só de funcionário no momento! Entendi! Aqui é tipo o... a cozinha! Não, não! É como se fosse o lugar que eles vêm pra pegar o depósito! Tipo no momento, depois vai abrir, entendeu, mamis? Entendeu! Aí, vindo pra cá, nós temos a nossa entrada! Então tem aqui a recepcionista, né, do lugar, ó! Então ela vem aqui e te recepciona! E aí ali atrás tem já uma fufuzela, olha lá, mamis! É uma fufuzela isso, né? Uma corneta? Parece um pulo, não! Tem esse daqui também, ó! Ah, é o próximo! Esse é legal, né? Tem uma bolinha de futebol aqui, ó! Eu vou mostrar as embaixadinhas dela, ó! Ó, tá! Olha o tom passada, hein, Lulu? Olha o camiseta, ó! Bom, né, mamis? Estourou o vidro! Meu Deus, estourou o vidro, gente! A Jéssica, Jéssica! Jéssica, vou contar pra vocês uma coisa! Como nós não temos uma camisa do Brasil aqui no Toca, eu adaptei com essa camiseta! Então essa aqui é uma camiseta parecida com aquela azul do Brasil, sabe, mamis? Só faltou a manguinha de... É, a manguinha de oncinha, sabe? Então eu coloquei essa daqui e eu achei que ela ficou muito fofa, tá muito linda, já tá pronta pra jogar, né? Tá linda! E aí temos mais comidas aí! É, daí aqui, ó, como você pode ver ali, tá vendo aqui nesses negocinhos? Wi-Fi! Ele mostra que tem Wi-Fi, mostra que tem comida, aqui já tem um coolerzinho, ó, com sorvetes, ali tem uns lanches prontos, mas tem ali uma churrasqueira, entendeu? Uma camisa assinada, Luca, de quem é essa camisa? É do Neymar, mamãe! Menino Ney! Menino Ney! Daí, vindo pra cá, é onde vou assistir o jogo! Então aqui é tudo temático, tudo, tipo, das cores, sabe, gente? Bem temático, então é tudo verde, amarelo e azul, ficou... E branco, né? É, e branco tem também, e eu gostei muito, achei... Olha essa bufada, mamãe, de bolinha de futebol! Adorei, Lulu! E aí aqui, ó, é onde vai passar o jogo, ó, mamãe, já vai... Já começou! Já começou, já começou, galera! A questão já começou, Luluca! É! Então pense! Você não mostrou os quadros que você teve que fazer, as suas obras de arte? É verdade, gente, eu que tive que fazer esses quadros, vocês gostaram? Olha, gente, confesso pra vocês que foi um foco um pouquinho difícil, tá até meio torto, mas eu achei que ficou muito bonitinho! Esse aqui do Brasil, gente, eu quis fazer, tipo, como se fossem focos de artifícios verdes! E aí aqui eu fiz a bandeira do Brasil! Brasil! Tá meio torta! Tá meio torta! Mas eu acho que ficou legal, gente! Aí aqui tem um megafone, tem uns banquinhos, tem um suquinho amarelo, ó! É muito fofo, Luluca! E os nossos convidados chegaram! Quem são eles, Luluca? Então vamos lá, as apresentações! Luluca, com seu novo cabelo! Cabelo preto, né, gente? Daí ela tá com essa blusa amarela pra combinar com o Brasil e o chapéuzinho verde! E a calça parece azul escura, né? Não, a calça é preta, não é? Ela tá de leg. É, ela tá de leg, porque tem que ser bem confortável, então ela tá com esse moletom, tá vendo? Uma linda, Luluca! Luluca, parabéns, desfilando na passarela da Copa, Luluca! Ui, agora temos Luluca Pai! Luluca Pai tá com a sua chuteira, com a sua camisa do Brasil, tá vendo? Meu Deus, meu Deus, igual a moça! Camisa oficial, camisa oficial! É oficial, só que, ó, ela tá com uma chuteira rosa e meu pai tá com uma chuteira verde! Porque é pra combinar com o Brasil, entendeu? Verde, verde amarelo e tal! Tinha até umas faixinhas, né, Luluca Pai na cabeça, assim, uma corrente! É, né, mami? Mas, ó, a Luluca tá com um bonet, dá pra emprestar pra mim, meu pai, ó! Ficou muito legal, né, Luluca Pai? Aí temos o João! 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 Arrasando, arrasando com a sua bermudinha verde! Fashion! Camiseta azul e cachecol, amarelo, tudo das cores do Brasil, mami, você viu? O João tá fashion, e o óculos tá bonito! Não, esse óculos ele não tira, porque ele só enxerga com ele, entendeu? É o óculos cibernético! É isso aí! Tia Selly, que não tem look do Brasil! Ai, não acredito! Gente, Tia Selly não tem! Vou tomar pelo menos uma camisa azul por baixo, mas pode não ter que tirar, né? É, mas o que acontece é Tia Selly? Ó, vou mostrar! A calça jeans, entendeu? A calça jeans é azul! É, Luluca, é só ela pegar esse item amarelo e... Aqui, ó! Ó, agora Tia Selly já tá mais que pronta, hein, galera! E temos... A Nina! Nina! Nina está aqui com também a mesma roupa da moça, ó, mami! E o óculos verde pra combinar, entendeu? Esse óculos é um óculos de Juliette? Eu não sei, mami, eu acho que é aquele... E a Júlia! A Júlia ficou onde? Júlia! Ai, peraí, cadê a Júlia, gente? Júlia ficou onde? Júlia, Júlia! Júlia, menina, cadê a Júlia? Gente, roubaram a Júlia de novo! Ai, não, mas esse toca somem com a Júlia, viu? Somem com a Júlia toda hora! Gente, cadê a Júlia? Ela já cresceu, né? Você tá procurando um bebê, mas ela já... Não, ela é do mesmo tamanho! Ela é? Ela é, mami! Gente! Ela não é? Tem que achar outra criança pra ser Júlia! Cadê a Júlia? Gente, ó, mas a Júlia não tava ali, não? Não! A Júlia tava ali, gente! Não tô ficando maluca! Tá ficando doida, Luluca! Não, gente, não é possível! A Júlia não era aquela ali! Não era essa daqui, ó! Não, peraí, essa não! Essa! É! Menina! Menina, você não pegou a Júlia! Olha, já tá com a blá 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 blá! Blá 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 blá! Ela tá com a blusinha verde! É! Peraí! Ah, ela tem uma amarela bonita! Essa? Não, aqui, ó! Ah! Bonita! E você, mami, então você quer colocar uma roupa do Brasil? Mas eu não vou ter, né, Luluca? Vamos ver! Olha! Essa não! Nossa, Mami, tá complicado Calma aí, vamos ver Essa aí, ó Não, não, não Essa aí, ó Essa não combinou muito com seu estilo, Mami Essa Ah, tá, 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 tá Não gostou, não gostou, não gostou, Mami Tá bom Não, não, não Não ornou, não ornou muito Vamos ver, vamos ver Ah, gostei, Lúcia Eu não gostei muito Essa eu achei bem Brasil, Mami Não, calma aí Aquela ali, ó Qual? A gatinha aqui, ó, que passou Opa Opa Ah, só tem um sapato, Mami Ah, eu torci o pé, Lúcia Ah, tipo o Neymar, né Quando machucou o pé Daí vai ter que ficar Tô com uma botinha de gesso Tá pronta a pé da escola É verdade Então você quer ficar assim com a roupa do Brasil também? É, eu quero Essa aqui, essa aqui, ninguém usou, né Mas essa não é do Brasil, é de outro time Ah, tá bom Essa é de outro, Mami Ai, ela querendo usar a roupa do outro time, gente Você expulsa da torcida, gente E aquela ali, ó Essa? Não, essa aqui, ó É, mais ou menos, mais ou menos Ai, meu Deus Ah, tá bom Eu tô parecendo a técnica Titi A técnica Titi Eu sou a Tita É a Tita Mami, peraí Eu vou achar uma roupa pra você Olha aqui, que bonita Ai, tá pronta, hein, Mami Eu achei E aquela ali, ó Passou Ali, ó Pode ser essa? Não consegue, né É Mami, eu acho que você deveria colocar uma roupa mais brazinha Ai, quem passou? É sério, passou Aí, ó Essa Vai ficar assim Agora você vai ficar assim Odisse a pele Ela deu uma zoadinha na roupa, hein, Mami Ah, não É minha calça e minha camiseta do Brasil É, Mami, eu achei meio Eu achei que você deu uma zoadinha, Mami Nesse look É, Mami, eu acho que você vai ter que ir pra delegacia da moda, Mami Depois desse look É isso, gente Tá bonito, tá na cor do Brasil Olha, pessoal Eu não gostei muito do look da Tia Selly Vocês gostaram? Coloquem aqui nos comentários, gente Sim Então a Tia Selly vai ficar aqui tomando seu suquinho amarelo E olha lá Que o jogo já começou Vem, galera Vem, vem Vamos, galera Vamos assistir o jogo Vai mais pra lá, João Um pouquinho pra Luluca poder sentar ali, ó Aê Olha o Brasil Faz um gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol É o gol Gol do Brasil Ziu, 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 ziu Ih, Luluca, Brasil está nas oitavas de final Oitavas de final, Mami Ó, 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 ó Calma aí, calma aí, calma aí Tem o megafone também Brasil 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 Brasil, gente Gente, gente Oi E com fome E você De torcer pro Brasil Eu também fiquei Galera, o que vocês acham da gente ir lá fora comer? Ah, eu acho ótima ideia Então vamos lá, todo mundo E olha A gente foi pé quente, hein Viemos assistir o jogo aqui E eu Brasil ganhou É que eu vim de meia Ah, é por isso que o pé tá quente É, exatamente Hum, o que vocês vão querer comer? Eu acho que eu vou querer um hot dog, hein, galera Eu quero Aquilo é milho, Luluca? É milho Porque aí você monta um hot dog gigantão Que chique Tudo Eu quero um completão Um completão Então vamos mandar um completão aqui, ó Amanda Bota um completão pra mim Ó, um completão assim Ó Com Aí já tem aqui, ó É brócolis Coviflor Pimenta Milho Ovo Purê Ah, purê Ó, mamis É assim, ó Pão Salsicha Purê Vinagrete É Mostarda Ui Catch Chup E a salsicha, né? É Já falou Ah, já falou Nossa, Luca Mas parece um sorvete Olha, parece mesmo, hein? Eu quero Eu quero um Só pão e salsicha, por favor E maionese, ketchup e mostarda Ok Eu vou fazer o seu Ai, vamos fazer aqui o dele Oh Ketchup Vou colocar um pouco aqui, ó Mostarda E maionese Pronto Aqui está Ai, obrigada Ai, obrigada E aí o resto da galera vai ficar olhando Ai, o Luca vai querer com certeza Um churrasco Ele pediu um, ó De churrasco Ah O Luca pediu um com milho E o da Nina é Vamos ver Ai, ela escolheu um Vamos ver Vamos ver Um hot dog, Lulu Um hot dog Com milho Mostarda E ketchup Igual o da Luluca Hum Todo mundo comeu Hum, eu acho que estava bom esse hot dog, hein, mami Estava delicioso, né, gente? Agora é só esperar pelo próximo jogo Eu adorei Ai, gente, eu acho que a gente teve um taque mais vezes Para assistir outros jogos O que vocês acham? Gente, nas oitavas de final a gente está aqui É verdade, é verdade Ai, gente Mas a gente podia chamar mais amigos da próxima vez, né? Eu posso chamar alguns amigos meus da escola Eu posso chamar a minha tia, né? Também a minha tia A família secreta A família secreta Pode vir aqui também Hum, acho que vai ser legal, hein? Ai, gente, ficou tão bonitinho esse lugar E aqui desse outro lado tem uma outra coisa Então vocês podem colocar aqui nos comentários O que a gente pode fazer Nesse outro espaço aqui, ó A gente que tem esse espaço todo em branco Em branco não, né? Tipo, todo vazio Que dá pra gente É todo livre Que dá pra gente fazer tudo o que a gente quiser E essa parte aqui Se vocês quiserem Que a gente adicione alguma coisa, né? Se vocês tiverem dicas Do que a gente pode colocar Aqui nesse restaurante Pra ele ficar mais bonito Aqui fora também Nessa parte aqui Se vocês acharem Que tem alguma coisa Que a gente possa colocar Mas eu acho que ficou tudo muito bonitinho Você gostou, Mami? Eu adorei torcer pelo Brasil Aqui nesse novo espaço no Toca Eu também gostei Ih, olha lá, Mami Tá anoitecendo? Anoiteceu Vamos, gente Que amanhã tem aula Amanhã tem aula É verdade Mas hoje não é sexta? Ai, é verdade Errou Mas amanhã, de qualquer maneira Eu quero acordar cedo, viu, gente? Pra conhecer o resto das coisas Que tem na cidade Toca Life World Tá certo, pessoal Então vamos todo mundo Tomar banho e descansar Aê! Aê! Pessoal, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar muitos likes E se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Se vocês gostam de vídeos de Toca Vocês tem que deixar muitos likes Pra gente saber que vocês gostam, né, Mami? Isso mesmo, me inscreve aqui nos comentários Toca Life Mais vídeos de Toca Life Mais vídeos de Toca Life Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, fui!